Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Como eu havia prometido para vocês, quando chegasse a placa de um milhão, eu ia mostrar para vocês, porque essa placa não é só minha, gente. Ela é um pedacinho de cada pessoa, cada um de um milhão de inscritos, que hoje já passou, a gente está aí cerca de um milhão e trezentos mil. É porque a placa demorou demais para chegar, acho que devido à pandemia, e aí essa placa demorou, mas finalmente está aqui, está aqui, está lacrada, não abri ainda, já chegou aí já tem uns dias, mas eu não abri, aguentei aqui para mostrar para vocês. Então vamos abrir, vamos cortar aqui as fitas aqui, vamos abrir, está maravilha, um reconhecimento aqui do YouTube, né, vamos cortar aqui também. Vamos ver aqui, não sei nem como que abre, né, porque também não tem experiência em abrir placa de um milhão, só abre uma vez. Vamos ver aqui atrás, tem outra fita aqui. Vamos tentando aqui até a gente conseguir, ó, está abrindo. Um espuminha tampando aqui, parecido com a placa, né, de cem mil, veio com essa espuminha também. Ah, veio uma carta, né, uma carta em grande, vou filmar aqui, vocês dão uma pausa e lê, porque fica muito grande para eu me ler aqui para vocês, vou ler um pedacinho aqui, mas fica muito grande, né, acho que já deu, vocês dão uma pausa e lêem aqui. Você consegue imaginar onde estaria se tivesse dado um passo a cada escrito que tem? Para começar, você teria dado mais de três voltas ao redor do perímetro de Pequim, ou quatorze voltas em torno de Paris, ou quinze voltas em torno de Nova Iorque, né, até muita gente, né, eu não vou ler tudo aqui, isso não vai ficar chato, fica muito grande. Eu devo, vocês dão uma pausa aí no vídeo e vocês conseguem ler. Aqui a placa, né, olha que maravilha, que placa bonita, tem outro papelzinho aqui, vou pôr aqui perto também para vocês verem. Parabéns, né, por atingir o marco de número de inscritos. Depois eu vou ler. Vamos tirar então aqui a placa, né, grandona, enorme, já tem mais algumas coisinhas aqui ainda, que eu não sei o que que é, mais um papel aqui, isso aqui é aquele negócio para tirar a umidade, né, que vem produtos novos aí, deixa eu tirar aqui essa taxona daqui para desocupar, tá, gente? Vamos tirar aqui do saco plástico. Hum, mas é muito bonita, vai ficar muito bonita ali na parede, vou pôr ela ali atrás junto com a outra, que maravilha, né, gente? Então, isso aqui, ó, é o fruto do trabalho da gente, mas eu não conseguiria jamais sem vocês, né, sem cada um de vocês que vem me seguindo aí, deu do início, né, no começo aí, não sabia nada de fazer vídeo, né, todo atrapalhado, até vocês ver os vídeos aí no início, aí para quem não viu, tô lá de camiseta regata e tal, não tinha experiência nenhuma, não sabia fazer nada dessas coisas de YouTube, a única coisa que eu sabia era cozinhar e fazer salgado, isso eu sabia muito bem que eu já faço isso a vida inteira, né, então eu quero agradecer aí a cada um de vocês, um forte abraço, um forte abraço sincero mesmo, a cada um dos 1 milhão e 300 e poucos mil aí, eu acho que está chegando 1 milhão e 350 mil, então um forte abraço a cada um, e dedicar a vocês também, para cada um de vocês, então, muito obrigado, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.